Salve, salve galera! JohnnyMDS na área mais uma vez e conforme eu trouxe anteriormente aqui no canal, no Cloud Gaming News, xCloud atualizou o bitrate da TV Samsung, né? Aumentando aí a taxa de bits de transmissão de vídeo, né? Então você tem uma qualidade melhor de imagem para alguns jogos, né? Então esse aumento não foi tão grande, né? Mas tem alguns jogos aí, algum pessoal comentando no Reddit que em alguns jogos até 50 megabytes de bitrate eles estão tendo. E o RedPHX do BearXCloud, né? O desenvolvedor do BearXCloud, ele trouxe uma atualização a 6.0, onde agora você vai conseguir também utilizar essa mesma taxa de bits, né? Que você tem na TV Samsung, agora você vai poder utilizar em qualquer dispositivo, no celular ou também no PC, né? Via navegador, qualquer lugar que tiver o navegador disponível e baseado em Chrome, né? Porque o desenvolvedor desenvolveu aí essa extensão baseada em Chrome. Eu vou mostrar para vocês, então eu já mostrei anteriormente como atualizar o BearXCloud, mas vou mostrar para vocês como instalar a versão 6.0 e testar aqui jogos com uma taxa de bits maior e vamos ver quanto o de bitrate vai estar trazendo com essa atualização aqui. Então vamos lá, se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá. Bom, então vocês já estão vendo a página principal aqui do BearXCloud, né? Você está vendo à esquerda que tem algumas opções, inclusive até a LG TV, tá? Tem aqui, acredito que dê para instalar, utilizar no navegador da LG aqui, né? Seguindo algum passo a passo aqui na WebOS, você consegue instalar, tá? Isso é uma novidade que eu não sabia, então é importante vocês saberem também. Ó, tem esse passo a passo que o Xbox Cloud Gaming deve estar disponível na sua região. TV executando WebOS 22 ou posterior com Chrome 80+, geralmente o modelo TV 2022 ou posterior. Aí você vai abrir esse site que está aqui no aplicativo do navegador da TV. E aí, como que você vai instalar e usar? Você vai habilitar o modo de desenvolvedor da TV, seguindo um outro guia aqui. Instalar o aplicativo WebOS Dev no seu PC e baixar o BearXCloud Lite. Então é bem interessante isso aqui, né? Para quem tem TV LG. Eu vou deixar o link aqui para vocês utilizarem esse site aqui, né? Do próprio BearXCloud para poder seguir esses passos. O foco desse vídeo não é LG, então fica a dica aqui, entrar no site e seguir os passos que estão aqui. Mas, falando em navegador, então, né? Eu vou tentar, vou precisar fazer aqui. Eu estou utilizando o Chrome, vou fazer pelo navegador. Então aqui tem as plataformas, né? Windows, Mac, Linux, iOS, Android. Eu vou utilizar o Windows, então eu clico aqui, né? No Chrome, Edge ou qualquer variante do Chromium, né? Qualquer variante que utilize a tecnologia do Chromium para executar aqui o navegador. Então, clicando aqui, já a primeira opção, instalar a extensão TamperMonkey, né? Eu já mostrei anteriormente, mas estou mostrando de novo para vocês. Aí você vem aqui, usar no Chrome, adicionar a extensão, espera ele baixar, vai baixar aqui e já instalou. Aí você pode até fixar ele aqui em cima, né? Se você quiser. Aí ele vai abrir aqui um outro guia, né? Que é indiferente, você pode até fechar essa tela. Eu estou com o XCloud aberto aqui também, mas o que importa aqui agora é abrir aqui. Vamos seguir o passo a passo melhor, né? Daí a gente vê. Então, instalar o script. É isso, porque você instala o TamperMonkey e daí com esse link aqui dele, você já automaticamente utiliza o TamperMonkey para instalar o script do BetterExCloud. Então é bem simples, cara. Antigamente aí tinha um processo um pouquinho mais demorado aqui, é bem simples. Então, o segundo passo, depois de instalar a extensão do TamperMonkey, instalar o BetterExCloud. Clicou aqui, aí ele vai abrir o script do BetterExCloud. Ele vai mostrar para você a versão aqui em cima. É importante saber que está na versão 6.02, que é a versão que a partir da 6.0 permite você utilizar uma taxa de bits mais alta. Eu vou clicar aqui em instalar. E aí sumiu da tela, mas você pode vir aqui e conferir. E vai estar aqui, deixa eu ver, painel de opções. Ó, o BetterExCloud está aqui. Ele mostra também a versão. Então se você, só resumindo rapidamente, tá? Para ficar claro. Aqui em cima tem o botãozinho do TamperMonkey. Você clica nele, depois você clica aqui em painel de opções. Ok? Vai abrir essa tela aqui. Aqui é para você conferir se instalou o BetterExCloud ou não. Caso você tenha uma versão anterior do BetterExCloud, Caso ele não atualize automaticamente, você vem aqui e deleta, né? Desinstala pela lixeira aqui. E aí você volta lá no passo a passo e clica aqui em instalar o BetterExCloud Que ele vai reinstalar com a nova versão, a última versão disponível, né? E agora, depois de fazer isso, cara, é muito... Realmente, agora está muito simples, né? Então você vem no site do BetterExCloud, você vai ver que ainda não tem o BetterExCloud rodando. Você recarrega a página e a princípio já vai resolver aqui, né? Já vai estar funcionando. Para você saber se vai estar funcionando, do lado do seu nome aqui, da sua foto, Vai ter o nome do servidor, que antes não tinha. Então quando tiver o nome do servidor aqui, é porque deu certo e instalou a extensão do BetterExCloud. Aí eu posso clicar aqui. Aqui tem a linguagem, né? Eu posso colocar português do Brasil. Aqui você pode pular as restrições de região também. Tem algumas funções interessantes novas, né? Mas eu quero achar aqui, ó. Aqui é o servidor, também é interessante, né? Quem quer pular as filas, já ensinei aqui no canal. Mas basicamente é só trocar aqui o servidor, né? Claro que às vezes você pode ter um ping mais alto, dependendo do servidor que você escolher, né? Então talvez o dos Estados Unidos seja o melhor aqui, a melhor opção para você, né? O dos Estados Unidos, algum servidor que fique mais ao sul dos Estados Unidos, Seja uma melhor opção para você escolher para pegar menos filas e um ping um pouco mais baixo. Mas você vai sentir aí diferença, provavelmente. Aqui a linguagem preferencial do jogo, né? Aqui está padrão, mas você pode escolher português também para já ficar fixo, né? Qualidade visual aqui, já pode deixar no mais alto, né? Mas é importante. Resolução, aí aqui que é interessante, tá? Dentro dessa primeira aba aqui, né? No Home, você vai ter essa Target Resolution, né? Depois eu mudei para português ali, ele vai atualizar aqui e vai ficar em português. Mas enfim, no Target Resolution, antes só tinha até o 1080p. Agora você coloca 1080p HQ. Essa é a opção que vai liberar aqui mais bitrate dentro do xCloud para todos os dispositivos, não só para a TV Samsung. E vamos clicar aqui e recarregar a página, tá? Tem mais muitas opções aqui no xCloud, então é legal você olhar aqui e ver quais opções estão disponíveis para você. Clica aqui no vermelho Reload, né? Ele vai recarregar a página e a partir dali já vai estar valendo as configurações que você aplicou aqui no xCloud. Então realmente uma extensão muito boa. Eu já trouxe várias vezes aqui no canal, já fazia um tempo agora que eu não trazia mais. Mas com essa atualização eu achei importante realmente trazer para vocês. Vou colocar aqui o Cyberpunk para a gente dar uma olhada como é que está aqui o bitrate do Cyberpunk. Deixa eu abaixar o volume aqui do jogo, porque eu não vou colocar o fone, eu só quero ver a taxa de bits aqui rapidamente, né? 20 minutos. Então como o bitrate não vai interferir as filas, eu vou até mudar a região aqui. Vou sair do jogo e vou mudar a região para os Estados Unidos para tentar facilitar aqui o acesso, né? Então a princípio o East Us ou East Us 2, um desses dois aqui, deve ser a melhor opção para a gente utilizar aqui fora do Brasil, tá? Aqui você vai ter um ping aceitável, né? Vamos dizer assim. Vai ter menos filas a princípio, né? Vamos fazer o teste agora, se teremos menos filas. Aproveitar também, já fazia tempo que eu não fazia esse tipo de teste aqui para vocês. Bom, não tinha aparecido aqui o tempo de espera, mas foi rápido aí, uns 3 minutos, esperei e voltou. E vamos ver se resolveu, né? A questão do bitrate, né? Eu não habilitei aqui pelo xCloud, eu acho. Deixa eu ver. Mas eu posso habilitar também pelo xCloud, né? Acho que eu tenho que colocar um controle aqui. Não dá para usar com o teclado mesmo. Mas eu queria... Ah, eu queria clicar aqui para habilitar a taxa lá em cima. Ok, já está aparecendo. Agora sim. Então estamos vendo aqui FPS, o ping e o bitrate 9.26 pontos. Mas estamos no menu ainda, né? Lembrando que eu estou nos servidores dos Estados Unidos para burlar as filas, né? Que ia ter aqui um tempo muito grande de espera para acelerar o vídeo. E vamos lá, né? O Cyberpunk eu já trouxe aqui, vídeo aqui no canal. Vocês devem estar vendo também um vídeo que está saindo, provavelmente já saiu, né? No momento da gravação desse vídeo. Então vocês devem estar vendo aí um vídeo que eu fiz no celular jogando Cyberpunk 2077. E dá uma olhada lá em cima no BTR, né? No bitrate. Vamos ver se vai subir. Nesse momento está 16 megabytes. 18 megabytes, aí já está acima dos 15, né? Que é o limite do xCloud. Então já está interessante. A gente tentar girar rápido aqui a câmera. Que isso também às vezes gera um... Exige um bitrate maior, né? Para trazer mais imagem para a tela. E realmente subir um pouco ali. Mas você vê que o Cyberpunk, ele está ficando nos 12, 15, dá uns picos de 18, né? 19 agora, 18. É uma melhoria, né, cara? Mas ainda é considerado pouco, né? 18 megabytes, considerando que no GeForce Now, no Mr. Odd, tem já 70, 80 megabytes de bitrate, né? Então realmente ainda é pouco. Mas tem alguns jogos que o pessoal tem notado aí um aumento. Agora eu não sei dizer qual, né? Mas tem alguns jogos que... Alguns prints do Red, tipo, o pessoal conseguiu até 50 megabytes, né? Então, testa aí o jogo que você gosta de jogar, né? Aqui foi mais para trazer realmente como fazer. E mostrar que tem aumentado um pouquinho. Ainda não é tão grande, né? Tão considerável. Mas já ajuda, né? Considerando que às vezes fica em 10 megabytes. Agora subir para 18, né? Quase 20 megabytes. Já melhora a qualidade de imagem do seu jogo dentro do xCloud. Então testa o jogo que você joga aí no celular, no PC, via navegador com o Better xCloud. E comenta aí se para você está melhor, melhorou a taxa de bits ou não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu e até a próxima.